E que a estrela do Natal brilhe durante todos os dias do ano novo, que você compre o seu carro, que você saia daqui da desbrasa super feliz, que você compre o seu zerinho, o seu seminovo. Na verdade, a desbrasa existe há 30 anos. Exatamente, 30 anos de tradição no mercado, um concessionário classificado pela General Motors como nível A. Atendimento VIP pra você levar o seu, aliás, os seminovos aqui, você chega e olha, eles parecem novos, parecem zerinhos. E você pode comprar com uma facilidade muito boa. Entrada zero e financiamento de 36 vezes. Qual a primeira parcela? Somente em fevereiro. Fevereiro, olha que coisa boa. Que tal você levar um carro como esse aqui? É um Vectra CD top de linha, completinho, completinho, 2002. Custava 45 mil reais, você vai fazer por quanto? 43 mil. E tem o Zafira também, essa CD, 16 válvulas, também é top, né, Zafira? Top de linha completa. 2002. De 46 por 43,5. Dê uma olhadinha agora nesse Astra GLS, completinho, completinho, é um 9,9. Custava 21 mil, você vai levar por 19 mil e 500 reais. Que tal o Ômega CD? Olhe pra ele que ele olha pra você. Completinho também, não é? Sem dúvida. 99? 99 completo de 51 mil por 48 mil e 500. É Vipra, desbrasa, de domingo a domingo, direto e reto, na Avenida Dom Pedro I, 329 ou Avenida do Estado 6844, no Cambucinho. Diga o telefone. 6915-6400. Desbrasa, esperando você, só você.